Tupla da Mercedes-Benz vence as duas provas da segunda etapa da Copa Truck disputada no autódromo em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. O piloto Robert Valandrade com o caminhão Mercedes-Benz venceu a corrida número 1 da segunda etapa da temporada 2022 da Copa Truck em Santa Cruz do Sul, no último final de semana. Na segunda prova, a vitória ficou com seu companheiro na equipe ASG, o paranaense Wellington Cirino, também com o Mercedes-Benz, que já havia vencido uma prova no sábado. Após quatro corridas e duas etapas disputadas, dois pilotos estão empatados na liderança, Wellington Cirino e Beto Monteiro, ambos com 67 pontos, Paulo Salustiano, Volkswagen Meteor, é o terceiro, apenas dois pontos atrás dos ponteiros. A largada da primeira prova da segunda etapa da Copa Truck foi em fila indiana por decisão da direção da prova para preservar a segurança, já que a pista estava molhada e escorregadia em alguns pontos. Paulo Salustiano largou na pole, foi atacado por Wellington Cirino antes da primeira curva, os dois caminhões se tocaram e quem conseguiu contornar a curva em primeiro foi Cirino com Salustiano em sua captura. Em seguida, Cirino escapou na curva do laço, Salustiano tomou a liderança por alguns metros, mas na curva da bota, Roberval assumiu a ponta da corrida e foi abrindo. Beto Monteiro passou Salustiano na volta 2 e partiu para cima de Roberval. A disputa entre o Mercedes-Benz e o Volkswagen Meteor foi intensa durante algumas voltas, mas no final, Roberval venceu com tranquilidade, seguido por Monteiro e Salustiano. Roberval envolveu-se em um acidente na corrida 2 da primeira etapa no sábado e a equipe ASG teve de trabalhar a madrugada inteira para sanar todos os problemas do caminhão. Todos da equipe se mobilizaram para que Roberval pudesse competir em Santa Cruz do Sul no domingo e o trabalho rendeu bons trutos. O estreante na Super Truck, o paulista Rafael Abate, chegou em 11º lugar e venceu na categoria. Logo atrás dele, chegou Evandro Camargo, 12º, enquanto Danilo Alamini fechou o pódio em 13º lugar. A corrida 2 teve uma largada também movimentada. Débora Rodrigues partiu na pole, mas não teve como segurar as investidas dos adversários. Melhor para o Eliton Cirino, que pulou na frente e escapou do enrosco na primeira curva, envolvendo Débora, Salustiano e Luiz Lopes. Beto Monteiro aproveitou e assumiu a segunda posição e passou a perseguir Cirino. Na volta 4, Monteiro já tinha menos de 2 segundos para descontar para Cirino e conseguiu isso rápido. Depois disso, o que se viu até o final da corrida foi o Eliton Cirino se defendendo dos ataques de Beto Monteiro. Mas mesmo assim, o Paranãense venceu pela segunda vez no fim de semana. Em terceiro, chegou Paulo Salustiano, que também se defendeu de todos os ataques para subir ao pódio. Danilo Alamini foi quem venceu a prova da Super Truck ao chegar em quarto lugar no geral. Rafael Abate cruzou em segundo, sétimo no geral, à frente de Fábio Fogaça, o oitavo no geral e terceiro no pódio. Sendo assim, Rafael Abate é o líder da Super Truck após duas etapas com 76 pontos. A segunda posição está empatada entre Danilo Alamini e Evandro Camargo, ambos com 63 pontos. A terceira etapa da Copa Truck 2022 está programada para o dia 1º de maio no Autódromo José Carlos Pace em Interlagos, São Paulo, a principal pista do automobilismo brasileiro. Abertura de Fábio 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 F